Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e recentemente, como vocês devem saber, a Motorola lançou a quarta geração dos Moto X, uma linha que normalmente é querida por muitos os que gostam de smartphones com Android. E o Moto X4 tem como um de seus principais destaques a câmera frontal, que tem 16 megapixels com flash. Para além dos 16 megapixels, certos testes mostraram que é uma câmera que tem boa qualidade sim, embora eu tenha lido pela Interwebs um bom número de comentários do tipo, poxa, o meu Moto X4 tira selfies meio embaçadas, sem definição em meu rosto. Enfim, já rolaram até algumas análises brasileiras do Moto X4 que não mencionam esse problema com a câmera, até que meu brother Barba, do canal Barba Sou Eu, começou com alguns stories no Instagram dizendo que a câmera frontal do Moto X4 tinha problemas com foco. Segundo ele, nesses vídeos, a câmera estava focando mais no plano de fundo do quarto do que no rosto dele. E eu confesso que em alguns dos exemplos que ele mostrou, eu não consegui perceber muito a diferença. Mas depois de um tempo, ela foi aparecendo para mim de forma bastante clara, principalmente quando se fazem comparações de fotos do Moto X4 com as tiradas por outros aparelhos. Vejam essas duas selfies que eu tirei com o Moto X4 e com o Zenfone 3 Zoom, por exemplo. Assim de início, talvez, não parece haver tanta diferença, mas quando a gente aproxima a imagem, dá para perceber claramente que a foto com o Zenfone 3 Zoom tem melhor definição, o que na verdade se traduz simplesmente como ela está focando no lugar certo. Agora vejam essas outras duas imagens, também tiradas de posições o mais próximas possível. E quando a gente chega mais perto, dá para ver outra vez que o foco está mais ajustado no Zenfone 3 Zoom. Embora essa diferença provavelmente vá favorecer qualquer celular com uma câmera frontal mediana que eu tivesse em mãos. Mas aí algum cidadão pode chegar e me dizer Poxa, Rodrigo, pode ser apenas um efeito de pós-processamento do software que está deixando o seu rosto mais embaçado e coisa desse tipo. Só que eu acho que não. Primeiro que não tem nenhum modo embelezamento ativado na câmera frontal nessas imagens. E segundo, vejam essa foto agora. É uma selfie tirada com o Moto X4, mas dessa vez eu fui para um lugar com livros atrás. E aí na imagem dá para perceber que enquanto a minha cara não está tão focada, os livros lá atrás estão muito mais definidos, como se o foco estivesse ajustado lá para mais longe. De fato, se eu esticar o meu braço ao máximo para tirar uma selfie, o que vai acontecer é que meu rosto aparece com uma definição melhor assim, porque é como se eu tivesse entrado na área de ação do foco. E aí, o que é que pode ser? Bom, câmeras de smartphones normalmente usam o chamado foco fixo. Ou seja, a lente não se mexe aqui dentro para focar em um primeiro plano ou em outros que você queira. É um ajuste padrão que normalmente tenta focar em tudo, vamos dizer. A gente nota até que o software do Moto X4 reconhece o rosto de quem está na frente da câmera. Não é falta de reconhecimento facial. É como se o ajuste desse foco fixo não estivesse sendo feito da melhor forma, o que faz com que a câmera mire mais atrás. Eu devo dizer que esse é sim um problema que pode ser considerado sutil. Ele não é tão grave, tão evidente quanto outros que outras marcas tiveram até recentemente no Brasil. E por isso pode passar batido por grande parte dos usuários que vão simplesmente continuar tirando selfies sem a melhor definição possível. Se o problema for mesmo o ajuste focal da lente, aí é uma coisa ligada a hardware e só um aí da assistência técnica ou de repente um recall para resolver. Mas a gente fica na espera de a Motorola se pronunciar oficialmente sobre o assunto e dizer se de repente isso pode ser consertado com uma atualização de software. As primeiras respostas que eles estão dando para pessoas que eu conheço, tiveram o problema e relataram, não vem sendo muito animadoras. Basicamente eles dizem algo do tipo Ah, esse problema não está sendo relatado pelos consumidores. A gente vai pegar essas amostras de vocês aqui e analisar internamente. A essa altura não dá para saber se é um problema generalizado que está acontecendo com todos ou com uma grande parte dos Moto X4. O fato é que um bom número de pessoas do meu círculo que fazem vídeos sobre tecnologia para o YouTube ou até que não fazem, já me relataram as mesmas coisas ou já me mandaram exemplos de fotos em que eu percebi que isso existe sim. Portanto, a gente vai ficar esperando pelo melhor. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Hoje eu queria só falar sobre essa questão que para mim é digna de nota e a gente deveria discutir porque o aparelho em si é muito interessante. Então, vamos ver.